Vamos lá, queridos, pra você, que é leonino, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui junto a mim, que Deus te abençoe. A leitura tá na energia geral de leão, elemento fogo. Se o signo é leão, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, receber um direcionamento, saber o que tá obscuro, o que tá escondido, na capa e na descrição do vídeo você encontra aí no meu. Contar também, e a gente dá início assim à mensagem de leão. Aqui diz leão que você deve tomar muito cuidado com o conselho que você vai receber de uma mulher. Eu sinto que essa mulher, ela vai te dar um conselho, mas ela tá bem má-intencionada. Então, fique bem atento ao que essa mulher fala ou o que essa mulher vai te dizer. Fala também que vocês estarão tendo que tomar uma atitude em relação a alguma coisa. Eu sinto que quanto mais, é como se você tivesse que colocar limites. Entende? Aqui diz que você precisa tomar uma atitude e colocar limites aqui em alguma situação. Você vai ter uma grande vitória sobre alguma coisa relacionada a inimigos. Alguém vai se levantar, alguma coisa ali vem na sua direção, mas é como se você tivesse uma grande vitória e Deus não deixasse você ser confundido. É como se Deus não permitisse, ok? Mas enfim, vamos lá para a nossa leitura a partir desse momento. Aqui diz que alguém que te feriu, alguém que foi muito importante, alguém que você viveu algo muito intenso na tua vida, no passado, essa pessoa, ela volta para a tua vida e ela volta a te procurar. Vocês estarão tendo essa pessoa de volta dentro dos próximos dias. Você também vai assinar um documento importante e há uma certa ansiedade em relação a essa assinatura. Esse documento, ele abre portas, ele traz estrutura. Uma mudança de casa e uma mudança no setor financeiro durante a semana também irá acontecer. Você vai ser convidado, Leão, para um encontro. E eu acredito que esse encontro, você vai ter muitos amigos ali à tua volta. Eu vejo muita felicidade nesse encontro. Sobre causas na justiça, você vai receber uma boa notícia durante a semana. Vai haver mudanças aqui em causas judiciais. Para quem está desempregado, vai surgir uma nova oportunidade de trabalho que te leva para novos caminhos. Eu vejo novas oportunidades aí na tua vida e tu conseguindo alcançar equilíbrio. Você vai perceber que alguém da tua família está te escondendo alguma coisa, mas a verdade ela vem à tona. Você vai descobrir e isso vai te gerar ali um certo estresse. No setor financeiro, vocês estarão voltando a uma atividade ou a uma empresa do passado. Algo que traz melhorias e equilíbrios, equilíbrio, perdão, aí para a tua vida. Em relação aos teus vizinhos, você estará sendo o assunto da boca de vizinho por algum motivo. E isso vai te incomodar. Você vai defender um filho teu aí durante a semana, uma criança ou um jovem que não sabe se defender. Pode ser um jovem que tem algum tipo de limitação. Você vai sentir um certo preconceito, né? Alguém ali fazendo algum tipo de atitude errada com esse jovem, você vai para cima com tudo dessa pessoa. Uma boa notícia no setor financeiro, vocês estarão recebendo, o dinheiro vem na hora certa, no tempo certo. Cuidado com as tuas palavras. Você pode vir amagoar alguém com as tuas palavras. É como se você estivesse num triângulo de forma inconsciente. E o triângulo é com alguém conhecido, não é desconhecido, não. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Veja a compra de um carro novo aqui para vocês. Alguém vai te dar uma resposta que você está esperando. E eu sinto que essa resposta, ela traz melhorias para a tua vida. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos. Se eu estou amoroso, vocês estarão conhecendo pessoas novas. E é como se você ficasse muito feliz em conhecer alguém que vai trazer uma certa mudança para a tua vida. Tomar cuidado também, Léo, com roubo, furtos durante a semana. Eu sinto que é como se houvesse ali uma energia de perda. Vai ser objetos pequenos. Mas não deixa de ser perdas. Você vai se sentir traído, passado para trás pela pessoa amada. Eu acredito que a pessoa amada deveria te falar alguma coisa, mas não falou. Vocês estarão em busca de respostas e de novas oportunidades. Respostas de Deus, respostas da espiritualidade. Alguém vai te encorajar para fazer algo. E essa pessoa vai ser usada por Deus. Vai ser uma semana que vai exigir muito de vocês. E vocês estarão recuperando ali o tempo perdido. O Leão vai fazer também uma viagem rápida. Não sinto que essa viagem esteja programada. Alguém vai te escrever uma mensagem. E essa mensagem vai te ferir bastante, Léo. Você vai levar para o coração o que essa pessoa vai te dizer. Tomar cuidado também com pessoas espertas demais. Ao negociar alguma coisa que pode te gerar uma perda. Você pode vir ter perdas em relação a essa pessoa. Entende? Tome muito, muito cuidado. Setor financeiro, essa semana, para quem trabalha com venda de imóveis, vai ser uma semana muito abençoada. Mas aqui diz que você deve ir com calma. Vitória sobre as dificuldades, movimentação financeira, caminhos abertos. Um amigo vai jogar na cara aquilo que fez por você. E isso vai te magoar bastante. Vocês estarão também recebendo um aviso da espiritualidade através de pássaros. De alguma coisa que está muito perto de acontecer. É como se viesse através de pássaros. Setor financeiro, essa semana, vocês estarão enfrentando desafios e tendo que tomar decisões. Vai surgir oportunidade de trabalho para quem já está trabalhando. Uma viagem ou uma mudança de cidade que você está encontrando dificuldade para fazer. Essa viagem você vai conseguir fazer nesse período. Você vai também assumir um compromisso sério com alguém dentro dos próximos dias. Alguém está te stalkeando e alguém vai te desejar mal. Vai abrir a boca para falar algo que pode te ferir. Vocês estarão também tomando a iniciativa de recomeçar, de deixar algumas situações e algumas pessoas para trás e recomeçar literalmente. Amém? E eu vou deixando, eu vou terminando por aqui a nossa mensagem de hoje. desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe.